Muito obrigado a você que mais uma vez prestigiu nosso canal, sempre lembrando não esqueça de se inscrever e deixar o seu like, compartilhando este vídeo se assim você gostar. Vamos para mais um vídeo de nosso canal de histórias cangaceiras. José Inácio da Silva, pernambucano de Itacaratu, era filho de Emanuel Inácio da Silva e Maria Joaquina de Jesus, irmão do cangaceiro Moreno II. Pertenceu ao bando de Corisco e passou pouco tempo no cangaço. Ficou com o Moça, depois que Cirilo de Ingrásia morreu. Em setembro de 1935, juntamente com Moreno, Curió, Peitica, Cruzeiro, Serra de Fogo, Chumbinho II, Patativa e Cobra Verde, emboscou uma pequena volante nas proximidades de Mata Grande, em Alagoas, matando dois soldados e ferindo outro. Do bando, além dele, restou ferido Chumbinho II. Em 1º de setembro de 1936, o seu grupo, juntamente com os de Gato II e Pancada, atacou a tropa do Sargento Lucas, delegado de Pão de Açúcar em Alagoas, que conseguiu escapar. Em Brejo Santo, Jacaré formou um grupo que diziam que andavam aterrorizando as pessoas, por isso teve que fugir, junto com o amigo Roseu Moraes. Depois de um forte cerco policial, indo encontrar Guarida na cidade alagoana de Piranhas, ao lado do coronel José Rodrigues, desafeto de Delmiro Gouveia. Jacaré casou com Maria Lima, uma moça de água branca em Alagoas, que trabalhava na tecilagem da fábrica da pedra. Quando da morte de Delmiro Gouveia, Jacaré e Roseu Moraes, foram acusados como sendo os matadores deste conhecido sertanejo, considerado um homem rico. Com a repercussão do crime, Jacaré fugiu para Brejo Santo, ficando sob a proteção do major Zé Inácio. O major, quando ficou sabendo do crime, comunicou às autoridades piranhenses sobre o paradeiro de Jacaré. A prisão do acusado não se demorou, e enquanto era recambiado do Ceará para Alagoas, na divisa do Ceará com Pernambuco, nas imediações de São José de Belmonte, Jacaré foi friamente assassinado. Como queima de arquivo, com o temor de que ele poderia denunciar homens importantes da sociedade. Como mandantes do crime daquele que viria a ser considerado um dos maiores progressistas do sertão nordestino. o queima de arquivo e simparece. O queima de arquivo é a ser considerado um dos maiores progressistas do conhecido. O queima de arquivo é a ser considerado um dos maiores progressistas do conhecido. Obrigado.